Eu tenho pra mim que vai ser um filme de origem do Blade e no final desse filme vai ter alguma ameaça sobrenatural, demoníaca, porque aí tem Lilith, que é a do demônio lá também. E aí vai precisar de uma galera. E aí ele vai ir atrás da galera. A gente voltou no Mephisto de novo. Cara, o Blade é tão incrível que a Marvel tem o potencial de fazer algo maior do que o Wesley Snipes fez. O Wesley Snipes fez esse típico filme de origem, né? É contemporâneo, ele foi mordido, virou um herói. Mas ele é um vampiro, ele é imortal. Então a Marvel poderia fazer o cara enfrentando um vilão há séculos. Sabe? Porque ele foi mordido, sei lá, em 1800. E ele tá lutando contra esse cara em diferentes épocas. E a gente poderia ver flashes, uma batalha no século XIX, outra batalha no início do século XX, outra batalha no século XXI. Nossa, eu viajei agora, mas... Tipo o Highlander. Me lembrou o Highlander com o Blade. Me lembrou o Vandal Savage com o pessoal lá, o Gavião Negro, o Gavião Arqueira, que ele fica tentando matar essa galera toda a época. Também. Mas eu viajei numa história agora, de repente, seria meio loucura, mas eles podiam usar o Blade num filme meio 1602, do quadrinho. 1602 é o universo alternativo da Marvel que se passa no ano 1602, né? Tem o Homem de Ferro dessa época. Tem, tem como se fosse um Homem de Ferro, como se fosse um Homem-Aranha. Então, meio que usar esse conceito e fazer um filme nessa vibe. Interessante. O Arif, inclusive, fez uma parada bem xixi lenta, né? De 1602. Cara, é que o Arif, eu não gosto do jeito que eles estão fazendo o Arif. Eu acho que eles tinham que fazer o Arif do que os fãs querem, de fato, ver o Arif. Então, não sei, é... Vamos fazer um futuro imperfeito. Traz lá o Maestro no Arif. Faz uma versão para o futuro ali alternativo. Faz um Homem-Aranha alternativo. Histórias que a gente queira ver. Não fica tentando amarrar o MCU. Sei lá, não gosto muito do jeito que o Arif tem seguido. A primeira temporada era um pouco mais assim, né? A primeira era um pouquinho... Foi tipo, vamos fazer... Pegar esses 10 anos e vamos fazer... Inventar mesmo. E aí, no final, eles ligaram. Eles fizeram a ligação, mas a segunda temporada realmente foi tipo, não, vamos fazer já pensando na ligação que a gente vai fazer. Pode crer. Eu até curto um pouco a ligação de o Arif. Só que eu acho, assim, que eles são perdidos. Se eles decidissem... Vamos fazer uma série que é toda conectada, que eles investam nisso. Em conexões que façam sentido e que sejam significativas, de fato, para a história. Sabe? Por exemplo, é uma série sobre os Guardiões do Multiverso. Então, que sejam todos episódios sobre isso. e não que tenham uns episódios irrelevantes, tipo... O Natal do Logan. Exato. Eu ia mencionar exatamente isso. Pô, que inútil esse episódio, sabe? Quem se importa? Ou então, que seja a série justamente pirocada, como é o Arif dos quadrinhos, como você mencionou, o Maestro, ou outras coisas. Pô, eles poderiam adaptar Logan. Como é a primeira temporada, que tem um Marvel Zombies no mês. Sim. Exato. Exatamente. Então, assim, eles que fizessem um spin-off, sabe? Vai rolar? Faz um spin-off da Capitã Carter. Pô, ainda está... Ainda está em pé, né? Está no bem aí. Ah, essa eu quero ver. Eu gostaria de ver. Será que vai manter a base do... daquele episódio lá? Tipo, aquele Homem-Aranha? Eu acho que... Eu acho que aquele episódio... Eu acho que aquele episódio foi aquele episódio ali. Eu acho que eles vão tentar seguir a fidelidade, não? Foi um beta. Eles quiseram fazer um beta lá. É, porque se você segue a fidelidade, você faz várias temporadas do Marvel Zombies. Não faz só uma. Então, aí você consegue expandir o universo. Ficaria legal ter o lance lá do Sentinela trazer o vírus. Eles... Porra. É, né? Acho que eles esperariam, né? Atrás do filme, e aí... Pode ser. Acho que vão seguir a galerinha lá, hein? A cabeça do Homem-Formiga, esse povoinho lá. Acho que vão. Pode ser, pode ser. Pode ser. Já emendando, né? É. Tem mais alguma dúvida do mundo da Marvel? Pra gente puxar? Vai ter filme bom ou não vai ter, gente? Só um storyzinho, por favor. Eu tô botando fé. Sei que um de vocês é o Daniel RPK. Um de vocês é. Eu não sei quem, mas um de vocês é. No próximo Capitão América, pô. Vocês não estão, não? Não. Cara, teve um vazamento. Eu tô muito proxando. Teve um vazamento. A gente não sabe se é verdade. Ah, tá, legal. Só que, normalmente, todos os vazamentos que a gente leu no The Nerds, todos os filmes, Monsterverse aconteceu, dos últimos filmes aí que a gente leu era o que acontecia, do Doutor Estranho, do Homem-Aranha. Tudo que a gente leu era verdade. E a gente leu um do Capitão América. Era horrível. Era horrível. Pra você ter uma ideia, o jeito como ele virava Hulk Vermelho, ele chegava no Bruce Banner nesse vazamento. Não sei quem que soltou, mas foi um grande portal também. Ele chegava lá no Bruce Banner, me dá o seu sangue, eu quero fazer um experimento. O Bruce, não, não vou. Aí ele foi lá na Jennifer. Olha lá, Harry Osborn. Passa o sangue na moral. Me dá o sangue aí, ela, ah, eu tô brigado com o Bruce Banner, toma aqui meu sangue. Ele faz o experimento. Eu vi isso. Você viu isso? Mano, se isso for verdade, eles estão de sacanagem, cara. Toda a construção do personagem, a briga dos personagens pra fazer assim, dessa forma. Então, sei lá, mano, acho muito estranho. Agora, eu quero ver essa jornada do Sam Wilson, né, se tornando esse Capitão América diferente do que foi o... Pô, e o traje tá melhor, hein, do que o do final da série. Então, isso eu quero ver, se eles conseguirem trabalhar bem. Visualmente, pelo menos, né? Eu tenho pouca esperança em praticamente todos os filmes que vêm daqui pra frente. Ele virou o Rony, hein? Não me dê esperança. É, então, mas assim, mas eu prefiro manter essa baixa, baixa expectativa pra o filme me surpreender. Ok. Pro filme aparecer e de repente eu vou falar, cara, Capitão América 4 é tão top quanto o 2, sei lá. Eu espero isso. Eu espero mais isso do que pensar, nossa, esse filme, eu quero que seja muito bom. Isso é expectativa. É, você querer um filme que seja muito bom e de repente eles te entregam um filme médio e você fala, nossa, esse filme é horroroso. Não, é só um filme médio qualquer. Interessante. Eu ia puxar mais umas dúvidas aqui com vocês, depois eu ia querer trocar uma ideia do novo traje que saiu. Eu sei que o episódio é da Marvel, mas vamos analisar esse novo traje. Tem super chat disso daí? Do James Gunn. Nós a gente guarda. Mas a DC vai ser a nova Marvel. Mas o Luiz tá aí, né? Luiz tá aí também. Luiz, aí você cola aqui, você faz essa análise com os meninos aqui do... É. Traje do James Gunn. Essa é da hora, essa é da hora. Mas antes, eu queria aqui, ó. Duas coisas. Como que vocês acham que os mutantes vão ser inseridos? Isso é uma dúvida que eu tenho muito grande. Então, vamos supor que eles vão aproveitar agora só o universo da Fox, o que já foi criado. Então, eles vão tentar colocar isso em filme dos vingadores, Guerras Secretas, usar em outros filmes aí, beleza. Rebutou depois de Guerras Secretas, que deve ser em 2028. Acredito eu, talvez em 2029, se eles estenderam um pouquinho mais. E rebutar tudo isso. Mas como que os mutantes têm que ser inseridos? Rebutou tudo. Escolheu novos atores. Novo universo. Fazer filmes de origens desses personagens. Fazer um filme em os mutantes e contar isso. Como que eles vão explorar bastante os mutantes ao longo dos anos? Como que vocês veem isso? É, mutantes não precisa de um filme de origem individual. Não precisa. Senão tem um monte também. Um monte de vario, né? Nem nos quadrinhos eles surgiram como um individual. Eles surgiram como um grupo. Então, pós-reboot é muito fácil inserir mutantes. É uma equipe que existe lá, um filme contido até no Instituto Xavier, uma treta interna num núcleo mutante e não precisa nem expandir. A partir daí de um segundo filme começar a expandir. Eu acho que antes de um reboot usa os personagens da Fox. Já que estão aí disponíveis, usa esses caras. Depois de um reboot, novos mutantes. Aí sim. Interessante. Vocês gostariam de ver o universo vivo? Então, por exemplo, o Tony Stark nesse mundo também auxiliando, fazendo alguma coisa. Homem-Aranha participando com os mutantes também. Com certeza. Eu acho que o Hino falou tudo. Os X-Men já são uma marca muito forte, muito conhecida. Eles não precisam de filme de origem mais. Eu acho que um excelente exemplo disso é a X-Men 97. Passou o reboot, é isso. Antes do reboot, aproveitam os personagens que todo mundo já conhece. Os atores que todo mundo já conhece, dos filmes da Fox. Mas passou, isso é reboot. Vamos fazer um novo filme dos X-Men, dos mutantes. Apresenta equipe já formada, sabe? Scott Summers já líder, Wolverine já está lidando em cima da Jim Gray, é isso. Já são velhos conhecidos, já tem um quarto compartilhado, é a Trisal já. Então, assim, toda a dinâmica já está mega estabelecida. Eles já tem uma história. A gente vai conhecer aquela história na sutileza, aquela história prévia, na sutileza. Igual a X-Men 97. já deu super certo. Já deu super certo. E, inclusive, os outros heróis, eles podem, acredito, aparecer como apareceram em X-Men 97. A gente não precisa, também, de outra história de origem do Homem de Ferro, do Capitão América. Não precisa. A gente já conhece. pode rolar uma participação especial de um Capitão América, do novo Capitão América. A gente já sabe quem é o Capitão América. Eventualmente, vai rolar um filme do novo Capitão América, ele já está lá, estabelecido, e é isso, sabe? Sempre foi nas animações, assim, né? Quando o Capitão América fazia uma participação especial, tipo, beleza, é o Capitão América. É isso. A gente já sabe quem é esse cara. É isso, pô. E aí, pô, rolou um filme dos Vingadores, os Vingadores já estão lá. Não precisa da origem deles. A origem desses personagens todos já foi mais que estabelecida para quem não conhecia no universo cinematográfico que acabou, foi resetado. O novo universo é um novo ar, né? Que pode começar de um... E eu acho que o foco principal, assim como nesse universo é Vingadores, num próximo universo pós-Guerras Secretas, o foco é ser X-Men. E a partir dos X-Men, fazer as coisas em volta. Entendi. Então, você pode colocar ali um filme, sei lá, Capitão América e Wolverine, sei lá, Capitão América, Wolverine e Viúva Negra num filme só, porque eles têm essas histórias separadas nos quadrinhos. E aí, de repente, tudo ligado com o fio central que seriam os mutantes. Homem-Aranha e Pai Homem de Gelo, igual aquela animação antiga, os Fantásticos Amigos Homem-Aranha lá. Legal, né? Eles juntos, né? E aí, depois, quando tá enjoou de X-Men, de mutantes, volta Vingadores. Uhum. Eu gosto dessa ideia também. Trabalhar bem os mutantes, os ninhos dos mutantes. Inclusive, é... E aí, Obrigado.